Hoje tem dois shows, uma tarde e uma noite, mas tudo começa bem antes. Primeiro guardando todo o equipamento dentro do carro. Eu uso duas JBL de 15 polegadas, essa aqui é a Max 15. E pra quem acha caro o trampo de música, a gente tem gasto com cordas, tem gasto com combustível. Esses dias eu queimei uma das minhas JBL, liguei no 220, esqueci de trocar a voltagem. 1.200 reais pra arrumar. Foi burrice minha? Foi, mas são riscos que a gente corre fazendo essa vida. Carro carregado, bora tomar um banho, porque é agora que o trampo começa de verdade. Chegamos no primeiro lugar do evento, aqui em Rafa, o próximo é Elias Fausto. E quando eu falo de custo, não é só custo financeiro não, mas é também o trampo de você tirar as músicas, de você depois ficar fora de casa, olha, eu tô saindo uma hora da tarde, vou chegar depois das 10, 11. Valorize o músico. Vim aqui em Elias Fausto cantar no aniversário do nosso ouvinte Sandão. Tudo bom, Sandão? Bom. Agora, de quem você mais gosta? Claro que é de mim. Só pra registrar, 11 horas e 25 minutos. Estamos saindo aqui de Elias Fausto. Mas graças a Deus os dois shows foram bem legais. Cansado pra caramba. Mas com satisfação e dever cumprido.